Nós descobrimos que meu marido tem uma dificuldade ou eu tenho uma baixa reserva alvariana e queremos ter muitos filhos, então temos 40, 41 e nós vamos fazer a fertilização in vitro. Ou minhas trompas parecem que estão alteradas, eu tive endometriose ou tive um apendicite complicada ou tive uma infecção pélvica inflamatória que pode ter alterado também minhas trompas. O que fazer? Essas mulheres nós vamos ter que preparar de uma maneira ideal. E esse preparo significa o quê? Check-up para saber que os níveis hormonais estejam bons e isso não inclui só FSH e hormônio antimileriano, não. Principalmente os outros hormônios como por exemplo o da tireoide. Por quê? Porque sabemos que uma alteração na tireoide irá me dar complicações, maior abortamento, melhor taxa de gravidez. Durante a gravidez também o bebê pode ter alterações. Então são coisas básicas que o especialista ou ginecologista fará para vocês. O que mais temos para preparar? Para preparar uma paciente utilizamos já desde a primeira consulta, nos sugerimos o uso de vitaminas antioxidantes. Segunda coisa que recomendamos normalmente, atividade física. Ai doutor, mas eu sou muito sedentária, não dá tempo. Se você não tem tempo, meia hora para caminhar 20 minutos. Não preciso que você tenha meia hora para caminhar meia hora. Meia hora para andar 20 minutos, seja com cachorro, com marido, sozinha, ouvindo um podcast, o que for. 20 minutos com certeza você terá. Então se você não tem 20 minutos e não consegue tirar 20 minutos da tua agenda, vai ser muito difícil quando você tem um filho que vai te tirar 4, 5 horas da tua vida por dia. Então pensem um pouco e sempre vamos ter 20, 30 minutos para pelo menos dar uma volta no condomínio ou subir as escadas e descer duas, três vezes até o 25º andar do teu apartamento. E, exagerado um pouquinho, né? Mas sempre temos, sempre existe. E quando vocês, se vocês percebessem, nos Estados Unidos, por exemplo, o fato de fazer atividade física em algumas cidades onde só tem prédios, é incrível como você se cruza quando faz atividade física. Se o prédio é antigo e não tem academia, por exemplo, é incrível como você se cruza nas escadas com os caras subindo e descendo escadas constantemente. Por quê? Porque temos que aproveitar o que cada um tem, não preciso pagar uma academia, posso subir e descer.